Na tarde de ontem, terça-feira 5 de novembro, o crime bárbaro chocou a população de Palmas. Uma mulher de 32 anos que seguia para seu trabalho foi abordada por um indivíduo de 39 anos armado com uma faca e obrigou a mulher a acompanhá-lo até uma área de mata, onde foi estuprada e esfaqueada. O crime aconteceu na área de mata localizada na quadra 601 Sul, no plano diretor da capital. De acordo com informações da agência Tocantins, a vítima foi surpreendida pelo criminoso. Ela estava indo para a residência de uma advogada, onde ela trabalha como diarista. Ainda segundo informações, após consumar o ato sexual, o suspeito esfaqueou a mulher que não teve o nome divulgado. Ela foi esfaqueada na região do pescoço. Em seguida, o indivíduo deixou o local, levando o aparelho celular da vítima. Segundo informações, o criminoso ainda teria enviado mensagens para amigos e familiares da vítima, afirmando que ela estava morta. O suspeito, identificado como Samuel Pereira de Souza Santos, de 39 anos, foi localizado e preso pelos policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar, com apoio de equipes do 1º Batalhão, próximo ao supermercado atacadista, localizado próximo à Avenida Teutônio Segurado. O tenente-coronel Tiago Monteiro, comandante do 1º Batalhão, fala sobre a ocorrência. Nossas guarnições foram acionadas para averiguação dessa suposta tentativa de homicídio, e também é um crime sexual, é um estupro. E de imediato fomos levantar essas informações, deparamos, tivemos informações da vítima de que ela estava indo para o trabalho, estava indo para o trabalho, quando foi atacada, surpreendida por esse criminoso, covarde, covarde, com uma arma branca, foi atacada na região do pescoço, levada para uma região de mata, aqui na região centro-sul da capital, região de mata, onde ele violentou sexualmente, já com ela ferida, e levou o seu celular logo em seguida e deixou ela ali naquela situação ferida, e além de toda essa lesão causada para essa vítima. E de imediato nós deslocamos, passamos a monitorar e averiguar, fazer diligências para localizar esse autor. Inclusive, na manhã da terça-feira, as nossas guarnições, elas sempre fazem o trabalho preventivo, as abordagens, e qualificam, qualificam eventuais suspeitos. Quando, na manhã mesmo, nós fizemos algumas abordagens, uma das nossas guarnições de radiopatrulha ordinária, aqui do primeiro batalhão, conseguiu fazer o registro desse suspeito, e nossos policiais mostraram várias fotos para essa vítima, e ela reconheceu com muita convicção, um deles, ficou bem nervosa e reconheceu, relatando ali para, inclusive, o policial feminino que fez essa abordagem a ela, e ela reconheceu. E com base nessas informações, compartilhamos isso com os nossos parceiros, com o batalhão de operações especiais e mais unidades da Polícia Militar, e através desse patrulhamento, com o apoio do BOP, conseguimos, junto com o primeiro batalhão e BOP, conseguiram identificar esse agressor que foi preso, o suspeito foi preso, e conduzido aqui para a delegacia da Polícia Civil, onde está sendo ouvido pelo delegado de plantão, justamente para a gente levantar, e esse processo de investigação vai correr por aqui, mas a gente está na expectativa de que haja a ratificação dessa prisão em flagrante, desse crime bárbaro, um crime que chama a atenção, inaceitável, para onde nós vivemos, para a nossa capital. E nós nos solidarizamos também, Alessandro, a vítima, aos familiares, enfim, aos amigos que presenciaram, não é, nós não admitimos esse tipo de violência aqui na nossa capital, e não queremos de forma alguma que esse crime aconteça. Mas se acontecer, a nossa resposta vai ser imediata, ela vai ser com energia, e nós não aceitamos, é inaceitável esse tipo de crime aqui na nossa capital. O suspeito já está conduzido, e nós manifestamos essa solidariedade, e reafirmamos o nosso compromisso de proteger a nossa cidade, servir a nossa cidade, estamos na campanha do Laço Branco, onde estamos, o poder público e a sociedade, unidos pelo fim da violência contra a mulher, e isso acontecer para cá, isso nos traz uma preocupação, e essa resposta rápida é o que nós levamos também, para dizer que aqui em Palmas, junto com o comando da nossa corporação, é uma diretriz do nosso comando, do nosso governo, é que aqui sim nós queremos uma cidade mais segura, um estado mais seguro para as nossas mulheres. E esse indivíduo também, comandante, ele, a informação de que ele estava vivendo em situação de rua aqui na cidade, como é que essa situação, que a polícia está enfrentando, essa situação dessas pessoas em situação de rua aqui na cidade? Alessandro, e é um problema que quem me acompanha há mais tempo já sabe, quantas reuniões eu venho fazendo, eu venho propondo, eu venho tentando envolver os órgãos responsáveis, nós precisamos sim discutir, enquanto polícia militar, mas enquanto cidadão, a política de enfrentamento, e de acolhimento, e de trabalho, de como lidar, de resolutividade, para a população em situação de rua, precisamos discutir, vir, é um morador de rua, que aí até se infiltra nessa população de rua, para cometer uma barbaridade dessa. Então aqui fica um chamamento aí para a sociedade, para a sociedade civil organizada, para o poder público municipal, responsável por essa política, por essa política de enfrentamento, e também de desenvolvimento da população de rua, porque precisa ser feito, precisamos discutir, precisamos dialogar, a polícia militar, o primeiro batalhão está à disposição, para a gente construir protocolos, para trabalhar juntos, mas nós precisamos sim, ter essas pessoas, achar uma solução, para que a gente consiga minimizar, a nossa população de rua aqui na capital, para que algo dessa natureza não aconteça. E eu não estou falando, hoje foi um crime bárbaro, uma violência, mas eu também falo dos furtos, dos roubos, que acontecem envolvendo a população, a população de rua, então precisamos se enfrentar, é um problema, e aqui eu, enquanto pessoa, cidadão, Tiago Monteiro, expresso a minha opinião, expresso o meu posicionamento, e chamo sim a sociedade, para envolver nessa discussão, é um problema social, que está impactando diretamente, aqui na nossa cidade, na segurança da nossa cidade, e na minha visão, é um problema grave, que nós precisamos enfrentar. Tem informação também, comandante, que a gente vê, perto de grandes supermercados, aqui na cidade, pessoas ali, vivendo nessa situação, que, neste caso, esse crime, essa mulher, ela foi abordada, e foi levada, arrastada para esse matagal, por esse indivíduo, que fica também ali, nessas mediações, nesse supermercado aqui, na principal avenida, aqui na nossa cidade. como enfrentar essa situação, o que o poder público, o município, que tem a obrigação, de acolher essas pessoas, e colocar em prática, políticas de acolhimento, tem feito, na sua visão como cidadão, e também comandante, da corporação, aqui do primeiro batalhão. É algo que me preocupa, que a gente já vem relatando isso, já vem levantando essa preocupação, e feito reuniões, para propor justamente isso, que sejam abrigos, que sejam direcionados, para abrigos, mas que haja, algo concreto, para que seja trabalhado. Essa senhora, indo para o trabalho, sabe o que mais revolta a gente, enquanto policial, enquanto cidadão, indo para o trabalhar, indo trabalhar, e um vagabundo, um criminoso, um covarde, agir dessa maneira, e sabendo que se envolve ali, que é um morador de rua, está em população de rua, então sim, é uma gota d'água, que transborda um copo, que chama, que precisamos envolver sim, e eu me coloco à disposição, para que a gente possa reunir, possa buscar estratégias, para assim diminuir, essas pessoas, que sejam encaminhamento, para algum mercado de trabalho, para algum curso de profissionalização, mas que tenham um local, é necessário, que a gente coloque, essas pessoas, em um local, que enquanto elas, elas consigam se reerguer, se seja, a questão da, sejam viciados, viciados, que precisamos trabalhar, políticas de enfrentamento, a esses usuários de drogas, para que a gente não, não perca, não perca, a tranquilidade, da nossa cidade, nós temos, uma das capitais, mais seguras, do nosso país, e nós precisamos manter, e a Polícia Militar, vai fazer o que for necessário, para manter, esse status, de cidade segura, e contamos sim, com o poder público, com as forças de segurança, e com a sociedade, a sociedade civil organizada, para debater, e construir propostas, de solução, para esse problema. É isso aí pessoal, nós falamos aqui, com o comandante do primeiro batalhão, que é o tenente coronel, Tiago Monteiro, que nos deu detalhes, dessa ação rápida, enérgica, e precisa, que localizou, e prendeu, conduziu aqui, para a delegacia, esse indivíduo, que vocês estão vendo agora, nas imagens aí, foi apresentado, nós não tivemos acesso, ainda a identificação dele, seja o nome, a idade, mas, está sendo ouvido ali, pelo delegado plantonista, e certamente, já temos essa informação, que ele está sendo autuado, pelo crime de estupro, seguido, de tentativa de homicídio, e agora, vai ser colocada, à disposição do Poder Judiciário, na carceragem, da unidade penal, regional aqui de Palmas, outra informação, também a vítima, a senhora, que ela é mãe de três filhos, tem 32 anos de idade, se encontra internada, no Hospital Geral de Palmas, onde aguarda, nesse exato momento, passar por um procedimento cirúrgico. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?